Eu te amo, 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 Badocha Pai falo do protections Eu faria tudo por ti, como é que foste capaz de me trair assim? Eu daria tudo para te fazer feliz, uma traição é algo que eu nunca quis Já chorei, já gritei, sei que agi sem pensar Já fiz tanta coisa, não me meti no teu lugar Não sei o que fazer, fico aqui a pensar Não sei onde é que isto vai parar Eu te amo, como foste capaz de pensar noutra mulher Eu te amo, eu não era capaz Eu te amo, eu te amo para outro homem Amora, eu agi sem pensar Jamais te magoaria Tenho medo de te perdoar, quem me garante que não vais voltar a errar? Será que desta vez vais mudar e o meu coração não vais magoar? É difícil esquecer Tudo aquilo que me fez chover Já não sei o que fazer Esqueço o que aconteceu, não sei o que me deu cair na tentação Errei, mas achei intenção, foi só uma ilusão, só quero que me perdoes Quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar na boca e em todo lugar Fazer-te viajar e provar que contigo quero ficar Eu te amo Amore, amore Eu te amo Me perdoa, amore Me perdoa, amore Eu te amo Eu quero ficar com Eu te amo Contigo minha bebe Vem me abraçar Mas vem me beijar Minha princesa e contigo que eu quero ficar Eu te amo 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 Amore Amore Eu agi sem pensar Jamais te magoaria Eu te amo Amore, amore Eu te amo Me perdoa, sou amore Eu te amo Eu quero ficar com Eu te amo Contigo minha bebe Vem me abraçar Mas vem me beijar Minha princesa e contigo que eu quero ficar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, amor Eu te amo Eu te amo Amor contigo eu vou ficar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo